Você tem ou conhece alguém que possui uma scooter elétrica? Bom, o lançamento da nova resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito fez com que os consumidores de Goiânia mudassem de comportamento na hora de buscar por um novo veículo. Eu sou Gabriela Pinheiro, reparto da redação do Portal 6 em Goiânia e conto neste vídeo como a alteração na legislação fez aumentar a procura por bikes elétricas. A preferência pelos veículos elétricos não surgiu à toa e é explicada pela ausência de normas como a exigência de uma CNH na categoria A e não obrigatoriedade de emplacamento que são cobrados para o uso, por exemplo, de scooters elétricas. Quem viveu na pele o aumento na procura pelas bicicletas elétricas foi a proprietária da Eomotors e Lara e Nathalie com quem eu conversei. Ela me disse que quando a resolução passou a entrar em vigor no Brasil o estabelecimento que já vendia o modelo passou a investir ainda mais no meio de transporte após notar uma certa migração por parte dos clientes. Segundo ela, os clientes chegam procurando uma scooter que não emplaca mas ao saber que não existem, acabam sendo atraídos para as bikes parecidas com as scooters. Quem também sentiu um movimento semelhante foi o sócio da empresa Meta Eomotors, Juan Freitas Gomes. De acordo com ele, desde o lançamento da nova resolução, mais clientes buscaram a loja que vende scooters e bikes elétricas para comprar as magrelas e assim fugir das novas regras. Mas se por um lado a resolução conseguiu impulsionar as vendas de bikes, por outro o comércio de scooters elétricas sofreu um baque principalmente nos períodos de julho e agosto. Segundo Lara, as diretrizes conseguiram causar um impacto de 50% na comercialização dos modelos que até então seguiam em alta. No entanto, ela também salienta que muitos clientes ainda seguem perdidos sobre as novas regras e só descobrem as implicações no momento da escolha do veículo. Embora vivida, a situação não é unânime e aconteceu de maneira diferente na loja de Juan. De acordo com ele, o impacto nas vendas de scooters elétricas foi vivido apenas em agosto, um mês após a aplicação da nova resolução, que gerou um déficit de 20% nas vendas. No entanto, o empresário afirma que após o período, a procura por scooters voltou a aumentar na loja e que eles preveem uma entrada com saldo verde para o próximo ano. Ainda segundo ele, a procura se deve ao prazo estipulado pela resolução para o cumprimento das diretrizes que vai até o dia 31 de dezembro de 2025. Gostou desse vídeo? Então nos siga aqui no YouTube e nas redes sociais para acompanhar esse e outros conteúdos publicados por aqui. Ah, também não esqueça de deixar o seu like, hein? Até mais! Tchau!